E agora nós temos a Raquel Rocha aqui e o Carson Muniz. Daqui a pouquinho o Christian Montenegro cantou. Também vamos ter música hoje aqui no TV News, tá? E você fica aí com a gente. Bom dia, Raquel, bem-vinda. Bom dia, Carson, bem-vindo. Bom dia, Bárbara. Mais uma vez aqui com o nosso convidado especial, Carson Muniz. E hoje nós vamos falar sobre resiliência. Temos uma temática específica hoje. Que legal. Pode dar seu bom dia, Carson, que a gente deixa. Ai, bom dia, bom dia, seres humanos do meu Brasil, telespectadores da TVI, TV Cabo, YouTube, Instagram. Sei que vocês estão aí empolgados, entusiasmados. Hoje é sexta-feira. Você tá naquela do sexto, né? Entendi. A gente vai falar sobre resiliência. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. É uma satisfação enorme estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Pode, Raquel, pode a bola passar pra você. Então, pensando em várias temáticas, né? Que até Carson aborda nas palestras dele. E não só aborda, que eu acho que mais importante do que você falar sobre o assunto é você ter vivido. O que eu gosto muito de Carson é que não é apenas o discurso, né? Ele fala sobre aprendizados de vida. E isso não tem livro que ensina. Escolhemos a temática da resiliência, o conceito da física, né? De resiliência, a propriedade que os corpos têm de retornar ao seu estado original depois de um processo de deformação. Na psicologia, a gente fala que é essa capacidade que as pessoas têm de se recuperar, se reerguer, se refazer, se reconstruir após uma situação de vida muito difícil. E eu queria que Carson dissesse o que resiliência significa pra ele. Bom, resiliência, a gente precisa voltar lá no latim, resilire, que significa voltar atrás. Muitas vezes, você está tão envolvido na situação que você não consegue enxergar o que está acontecendo ao lado. É o que eu aprendi sobre dar um zoom in ou um zoom out. Ou seja, quando eu dou um passo atrás, eu consigo enxergar a situação como um todo. E a primeira coisa que você deve fazer diante de uma situação, o Marcos Rossi fala que nós não temos problemas, nós temos situações. E diante de uma situação, não importa o grau da dificuldade, é você... A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. É não se vitimizar. É não colocar a culpa no próximo. Ah, está acontecendo isso por causa do governo. Ah, está acontecendo isso porque... Não. É aceitar a situação e saber que dentro de você existe uma mola que vai fazer com que você vá para cima. Então, todas as vezes, seja lá qualquer situação que você estiver... E eu vou falar para vocês uma coisa. O principal, o ponto principal, e que não tem nada a ver com religiosidade, é você ter uma conexão vertical. Ou seja, você estar com Deus sempre. É você... Estar com Deus não significa estar numa igreja, estar num centro, mas aquele momento que você está andando... Por exemplo, aqui eu estou com Deus, pedindo que Deus direcione as minhas palavras. Que abençoe este local. Então, é assim que... É isso. Então, para mim, resiliência é você ter a capacidade real de olhar as coisas... Já no final. Então, tipo, eu estou com um problema... E isso aconteceu muito quando eu estava com minha mãe na UTI. Então, às vezes, eu chegava de manhã... Já aconteceu isso de verdade. Eu cheguei de manhã e minha mãe estava tranquila. E quando eu voltei à tarde, ela já estava em coma induzido. No mesmo dia. Só que aí eu olhava para ela e já imaginava. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Então, eu acho que é você ter uma visão positiva das coisas. Não é aquela coisa aleatória de que... Ah, vai dar tudo certo. Não, vai dar muita coisa errada no meio do caminho. Mas é você ter a visão de que mesmo dando errado é um aprendizado. Então, seja dando certo, seja dando errado, o importante é você ter na cabeça que sempre é aprendizado. Eu acho que esse é o ponto base da resiliência. E ele já deu um exemplo, mas o que eu queria que ele contasse para quem está nos assistindo é de que forma você pratica ou praticou, de que forma a resiliência tem feito parte da sua vida. Eu costumo dizer que tudo é treinável, né? E a resiliência, ela é treinável. Como é que você pode treinar a resiliência? Fazendo coisas simples durante o dia. Toma um café sem açúcar. Bárbara tem cara de que toma café com açúcar. Com açúcar. Com certeza. Eu tomo seis. Eu já sei desse negócio do açúcar e do banho frio, quer ver? Exatamente. Então, é, o café sem açúcar, só que assim... Banho frio, não. Muito bacana você ter contado isso aí. Você tá falado isso, Raquel? Porque às vezes... Bárbara. Porque às vezes as pessoas vendem uma ideia aí de que, ah, tomar café sem açúcar, tomar um banho gelado, e isso vai te levar à prosperidade. Eu vou dizer pra você, meu filho, não vai não. Você não vai ser próspero porque vai tomar um café sem açúcar ou um banho gelado. A questão é o que você faz depois que você toma o café? O que você faz depois que você toma o banho? Entende? A questão do banho gelado é porque você vai liberando noradrenalina, dopamina, você entra num estado de alerta. E à noite, Carson? Toma um banho quente, morno pra quente, pra poder já justamente desacelerar. Então, fazendo pequenas coisas, se desafiando um pouco a cada dia, você vai treinando a sua resiliência. Você vai fazendo com que você construa uma casca, uma, sabe, uma armadura de verdade. E é como na musculação. Eu hoje faço muita analogia com isso. Você não vai chegar na musculação e vai virar um... Sabe, assim, seu corpo não vai se transformar de um dia pro outro. A academia, por exemplo, eu vejo um exemplo de resiliência. Porque você, às vezes, muitas vezes você vai sem vontade, não tá querendo, o tempo tá curto. Ai, meu Deus, tem que pegar meu filho, tem que fazer não sei o quê. Falei, cara, é o único tempo que eu tenho pra treinar. Vai lá e faz. Porque criança chora, meu filho. Adulto resolve. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, a resiliência é você treinar com pequenas coisas todos os dias. Ah, se você escreve com a mão direita, escreve hoje, agora, escreve o teu nome com a mão esquerda. Vai sair um garrancho horroroso. Mas essa é a ideia. É você colocar o teu cérebro em funcionamento pra te colocar em situações que eu chamo de o desconforto consciente. É você estar no desconforto de forma consciente. E com isso, quando vier uma situação um pouco mais crítica, digamos assim, você já está treinado pra exercer a resiliência. Porque as pessoas, elas tentam evitar o desconforto a todo custo, né? Elas querem viver num eterno momento de prazer. Mas até o momento de prazer, quando ele se perpetua, ele se torna, muitas vezes, insuportável. Uma coisa que você gosta de fazer, você adora assistir filmes, aí você tira o dia pra assistir filme. No terceiro dia, você já não está com a mesma atenção, você já não está curtindo tanto aquele filme. Você gosta de goiabada. O primeiro pedaço de goiabada é maravilhoso. Mas quando você está no final do pote... Fijoada, né? É, então é isso. O segredo da vida está nessa alternância. Tem até uma música, né? Não fuja da dor. A gente precisa, sim, lidar com esses momentos de desconforto, fazer caminhos diferentes, estimular a mente de forma diferente, escrever com a mão esquerda, escovar os dentes com a mão esquerda, tomar banho no escuro. Gente, é uma sensação maravilhosa. Tomar banho no escuro. Mas, falando sobre resiliência, me vem à mente diversos exemplos, assim, de pessoas que passaram por situações difíceis, por negativas e não desistiram. J.K. Rowling, antes de fazer um sucesso estrondoso com a saga de Harry Potter, ela mandou o livro para várias editoras e o livro não foi aceito. Os editores, eles liam o livro e eles consideravam aquele livro ruim. Não sei como. Não sei como. Mas ela recebeu várias negativas antes de uma editora aceitar publicar o livro dela e se transformou nesse sucesso, né? Mundial. Uma das maiores séries de livros de todos os tempos. Lady Gaga, no discurso dela, ao receber uma premiação, ela falou uma coisa muito importante. Não é sobre quantas vezes você cai. É sobre quantas vezes você se levanta. É sobre quantas vezes você se levanta. Isso que faz diferença na sua vida, nas suas conquistas, no seu sucesso. E quando eu falo sucesso, não estou falando de uma grande casa, um grande carro, ou de mestrado, doutorado, de uma grande carreira profissional. Porque esse conceito de sucesso é muito relativo. É muito relativo. Quando eu falo sucesso, eu falo de uma vida feliz. Ter sucesso é você conseguir viver uma vida com plenitude e felicidade. Mas você consegue, Carson? Eu sei que você faz muitas leituras. Você consegue citar outros exemplos de resiliência? Ia ter que ter um programa só para a gente falar disso. Só para a gente falar dessas pessoas. Mas eu trouxe alguns nomes que eu acho muito importantes caso as pessoas não conheçam e busquem pesquisar. Eu acho que o primeiro exemplo de resiliência que eu tenho, não, é uma pessoa famosa, mas é minha mãe. O primeiro exemplo que eu tenho de resiliência é ela. Meu pai também é um exemplo de resiliência incrível. Agora, vamos falar de pessoas famosas. Sylvester Stallone. É um caso típico de resiliência. Onde ele teve que vender. Ele vendeu o cachorro, ele não tinha condições. Depois ele voltou, ele pagou não sei quantos mil dólares pelo cachorro. Ele escreveu a saga, né? O rock. Só que ele queria ser o protagonista. E ninguém queria aceitar porque ele tinha um rosto torto. Era feio. Era, não. É bonito, mas ele não é, né? Mas vamos combinar. Desculpa aí, viu, Sylvester? Os fãs não vão gostar desse comentário. Não, mas eu sou fã dele. Eu sou fã dele. Não, é isso. Eu também gosto mais bonito. Eu gosto de mais dele. Agora, vamos combinar. Mas se bem que beleza, é um conceito individual, relativo. Então, eu tenho, por exemplo, o filme Rock 4 como um filme que me impulsou. Eu assisto ele pelo menos umas quatro vezes durante o ano. Principalmente porque... O que a gente vê naquele filme? A gente vê um cara que acaba de perder o amigo numa luta e ele se vê diante de uma situação onde ele já estava aposentado. A mulher fala pra ele você não vai conseguir. Ele vai te matar em cima do ringue. E naquele momento, eu me arrepio quando eu lembro da cena. Ele olha pra mulher e fala eu vou. E aí ele vai pra um ambiente, de novo, de forma consciente. Ele vai pro meio do gelo. Ele não pega, ele não fica em academia. Ele não tem spa em nada. Ele treina e ele ainda consegue fazer com que a torcida, no final, grite o nome dele. Então, Sylvester Stallone, pra mim, é um grande exemplo de resiliência. David Goggins também. É um cara íspera. Aquele cara não é humano. Inclusive, eu li a biografia dele. Venho acompanhando a história dele. Imagina se correr uma maratona de 160 quilômetros sem treinar. Só com o poder da mente. Isso é uma das coisas que está no livro dele. E se a gente for falar em termos de Brasil, gente, pelo amor de Deus, a gente tem Silvio Santos, a gente tem Geraldo Rufino, a gente tem Henrique Chester, a gente tem David Portes e a gente tem Carson Muniz também. Por que não, né? Sim, com certeza. E pra você que está assistindo, lembra do Carson Muniz, que ele é vendedor de paçoca no Sinal e virou um empresário de sucesso, né? A história dele de superação. Palestrante. Ah, que eu trouxe ele aqui, hoje ele já está vindo de novo, só pra você lembrar aí, que é o Carson Muniz, né? Esse rapaz bem sucedido. Isso, procura a entrevista dele no canal do YouTube, da TVI. Isso. Tem cerca de 15 dias que ele veio aqui, esses 15 a 21 dias, viu? Foi uma sexta-feira. Dá uma olhadinha que você vai encontrar essa entrevista lá. Vocês comeram a paçoca depois? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Muito boa. Sobre resiliência, realmente é muito importante esse tema pras pessoas, porque hoje em dia as pessoas estão desistindo de si mesmo com facilidade. aí vem a depressão, ansiedade, né? Então, assim, não é focar no problema, né? É se superar, é se reerguer, né? Você não depende de uma pessoa pra ser feliz, você depende de você mesma pra ser feliz. Então, tem que ter essa atitude, tem que ter o passo de fé. Não é isso, Carson? Isso. Eu custo, só pegando esse gancho que a Bárbara falou, Raquel, o filme A Virada, num determinado momento, o casal já está conversando e eles usam dois termos que eu acho muito interessante, ansiedade pacífica e um caos sereno. E a resiliência é justamente isso, é você estar no meio do turbilhão, a cabeça está com 1.500 problemas, mas você fala assim, cara, não, Deus está comigo, irmão. A minha ansiedade, ela é pacífica, porque num determinado momento eu sei que eu vou colocar o pé e Deus coloca a mão. Então, é assim. Aí, tanto que no filme tem uma brincadeira, mas o que é melhor? É ansiedade pacífica ou caos sereno? Ah, eu acho caos sereno melhor. Mas independente da situação, seja ansiedade pacífica ou caos sereno, é você estar conectado novamente com Deus, não se deixar abater pela situação e primeiro de tudo, eu vou repetir, já falei uma vez, eu vou repetir pela segunda vez, a primeira coisa, talvez seja mais difícil, aceite a situação. Aceitar é diferente de se conformar. você aceita, fala, cara, me entrei nessa, então, da mesma forma que eu tive condições de entrar, eu tenho também condições de sair. Eu acho que é isso aí. E ele já terminou dando, né, uma dica, um ensinamento, uma recomendação, para que as pessoas possam praticar mais a resiliência. E é exatamente o que ele falou, aceitar não quer dizer que você vai se conformar e que você vai continuar naquele estágio, mas aceite aquilo e pense de que forma você pode superar essa situação. Mas o primeiro passo não é, não vem da negação, da revolta, ele, o primeiro passo para uma mudança de vida, ele vem da aceitação e do aprendizado do processo que te levou àquela posição que você não queria estar. Raquel, a resiliência tem as etapas para você conseguir chegar até a resiliência? Poderíamos pensar, Bárbara, que diante de qualquer situação de dificuldade, de perda, de desespero, a pessoa, ela pode passar pelos processos que a gente chama de fase de luto, porque a fase de luto não é só quando a gente perde um ente querido, né? Essa fase de luto, ela ocorre diante de várias perdas. Então, primeira fase, só que aí não seria o processo, né, da resiliência, seria esse processo para você conseguir lidar com aquela situação difícil que muitas pessoas passam, né, que seria primeiro a negação, depois a segundo, o segundo passo é a... Você tem negação, você tem raiva. a raiva, a negociação, né, a negociação, a depressão, que é o momento de tristeza quando você percebe que não tem muito o que fazer e o último passo que é a aceitação. Não ocorre necessariamente nessa ordem, necessariamente você não precisa passar por todos os passos, você pode pular da negação para a aceitação. Vai depender da pessoa. Mas a aceitação, ela é sempre o ponto de virada. Você não pode ter a aceitação com a depressão e continuar eternamente naquele estado. O que que eu faço com isso? Com o que eu aprendi, com toda essa experiência e de que forma eu agora eu posso me levantar dessa queda, né? Essa é a verdadeira resiliência. É verdade. Para fechar com chave de ouro, pode fazer seu comentário, Cássio. Vou fazer meu comentário final, inclusive eu estou com uma colinha aqui que eu trouxe. Olha só, a pesca. É a pesca, né? Então o que que acontece? Resiliência, por exemplo, essa camisa, essa camisa aqui é uma frase que eu falo, inclusive já virou caneca, já virou camisa, já vendi, estou fazendo quase um merchan aqui, né? Já vendi para Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, enfim. Que é justamente começar a não parar e fazer até dar certo. Então a dica final que eu dou para você é lembre-se disso, comece, não pare, faz até dar certo. E esses pontos, aceita a realidade, tenha sempre uma mentalidade positiva, cara, está ruim, mas pode melhorar, mas vai melhorar. Estabeleça uma rotina no seu dia a dia, no seu cotidiano, tenha uma agenda, saiba o que você vai fazer quando acordar, até a hora de dormir, comunique-se melhor, busque melhorar a sua comunicação, inclusive é uma coisa que eu mesmo venho tentando fazer, falar as palavras mais pausadamente, respirar, cuidem do seu corpo, cuide do seu corpo, sabe, vá para uma academia, faça uma atividade física, mas não fica parado, se mexa para o amanhã, não é você se mexer para o verão, é para os anos que virão, é isso que você tem que fazer. Cuide da sua mente, como é que você cuida da mente, Bárbara? Assistindo a esse programa, primeiro de tudo. E buscar conteúdo que seja edificante, sabe, ah, eu vou ver filme de terror antes de dormir? Não tem porquê, né? Aprenda com as situações, novamente, tudo é aprendizado, ganhando ou perdendo, você aprende, seja flexível, não pegue tão pesado com você, você precisa pegar pesado com você, mas não pegue tão pesado, seja flexível, visualize o sucesso e por último, e não menos importante, comece, não pare e faça até dar certo. Aê, Carção, arrasou. E, Carção, praticamente falou a despedida do meu programa aqui, Luz Câmera Arte, né, então, com esse comentário, com essa despedida do Luz Câmera Arte, que hoje eu vou me despedir aqui do TVI News, lembre-se sempre, assista bons filmes, ouça, boa, não é pra me despedir, não, é? Não, se você quiser, eu vou me despedir, vou continuar, é pra continuar. Mas eu não quero me despedir, não. Tinha que ter mais poltrona aqui, né, tinha que ter mais poltrona que a gente tem o músico. Não, tranquilo, brincadeira, gente. Então, gente, eu vou me despedir, mas eu vou continuar, viu? Assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração, e seja feliz todos os dias. Gratidão, Carção, e Bárbara, combinei com o Carção que ele viria várias vezes pra cada dia falar sobre uma temática específica, então, hoje nós falamos sobre resiliência, e em breve estaremos aqui falando sobre outra temática. eu vou me despedir, Eu vou me despedir, mas nós falamos. Eu vou me despedir, eu vou me despedir,